Música Vamos melhor 78, mais um vídeo começando pra vocês E hoje eu vou falar de uma planta meio maluca Por que maluca, Patrícia? Porque quando eu entrei aqui, você viu que eu sou muito doido, né? Eu pergunto e eu mesmo respondo Quando eu entrei aqui, eu fiquei com uma sensação de alguma coisa estar fora do lugar Porque eu abri a porta e eu meio que esperava a escada Que é um formato muito padronizado Tá certa essa casa? Pro conceito dela, ela tá bem certinha Vamos falar então qual é esse conceito Vídeo novo começando pra vocês Música Tá, pro conceito dela, Patrícia O que você quer dizer com o conceito dela? Por que essa casa é diferente na questão do leal? Porque se ela fosse uma casa térrea Ela teria apenas dois quartos Ela não tem espaço suficiente no andar de baixo Pra ter mais quartos E o que eles fizeram? Eles incluíram o loft Ok A gente tem a escada, a gente tem o loft E vai ter mais um quarto e o banheiro completo É muito doido isso, né? Eu como cliente não construtor A gente acha que as coisas acontecem magicamente Do tipo, ah, isso aqui é o que tem no andar de baixo Isso aqui é o que tem no andar de cima Mas é um lego, né? É um jogo de lego, né? Sem dúvida, sem dúvida Você tem que ter o pilar certo Pra trazer o quarto ali, o quarto lá Mas aí fica a dúvida Nas outras casas, então A gente tem uma casa maior do que essa? É isso? Maior Maior de metragem Essa é uma casa de 180 metros quadrados Não é uma casa pequena Não Só que ela tem um conceito diferente Você tem dois quartos Uma suíte E um quarto com um banheiro completo embaixo E no andar de cima você vai ter outro quarto Entendi Eu confesso que eu não tive Essa sensação que a casa era menor Por exemplo, ela é muito menor do que do vizinho, né? Muito menor Daí a gente tá falando com mais de 60 metros de diferença Inclusive, quero já recomendar pra vocês Que a Patrícia fez uma série aqui nesse condomínio Nós estamos em? A Popka A Popka E nessa série ela falou dos três vizinhos E eu, quando vi os vídeos Eu disse que é o vizinho azul O vizinho verde E o vizinho colorido Porque cada casa tem um conceito Tem uma identidade Essa casa ainda, Patrícia Ela tem uma outra característica Na verdade já tem mais duas características Que eu queria falar Que é a questão dos móveis virem juntos Sim E a questão do desconto Barra, incentivo Vou começar pelo incentivo Voltou? As construtoras deram uma recuada No que vinha acontecendo nesses últimos tempos? Deram Deram E, né? À medida que o mercado vai voltando ao normal Ou seja, pré-pandemia A gente vai começar a perceber novamente Essa questão de eles oferecerem flex money De eles oferecerem closing costs De eles oferecerem crédito Pra você novamente poder escolher Teus acabamentos Enfim Tá melhorando Tá voltando Pra quem não sabe Do que nós estamos falando Quem entrou numa caverna E esse aqui é o primeiro vídeo Que tá assistindo aqui Dos 78 centavos O que aconteceu durante a pandemia No real estate? Principalmente aqui na Flórida Mas, na verdade, aconteceu no mundo inteiro Isso, né? Essa valorização E essa busca por uma qualidade de vida E, de repente, por uma casa maior Com mais espaço Enfim Que acomode melhor a família E aqui aconteceu algo bem inesperado Porque eu acho que ninguém esperava, né? Durante a pandemia E depois se tornou um normal Que é uma valorização extraordinária A gente tá falando de mais de 26% ao ano É um número muito grande É bem expressivo É bem expressivo A gente A média histórica É de 2.6 3.2 Depende da região E a gente fala em um ano De uma valorização de mais de 20% Nas construtoras Isso ainda foi muito mais acentuado Porque a construtora À medida que ela vai construindo E ela vai liberando essas casas Ela vai aumentando o valor Da próxima Da próxima Da próxima Esse condomínio Vou te dar um exemplo bem específico Esse condomínio O cliente que comprou Há mais de um ano atrás Que faz um ano e meio Que esse condomínio tá sendo construído Ele já teve uma valorização De mais de 100 mil dólares Hoje A mesma casa Vendida Há um ano atrás Hoje custa 100 mil dólares a mais Que tipo de aplicação E aí eu não tô fazendo merchan Pra corretor não, tá? Mas aqui Olhando de uma forma simples Qual é o mercado hoje Que em um ano você faz 100 mil dólares Eu não conheço, né? É de extremo risco E na verdade É algo que foi inusitado Né? Foi algo bem diferente E agora as coisas começaram A se reencaixar E aí as construtoras Voltam agora com E como é que funciona Esse incentivo? É tipo de carro Tipo, ah, você compra aqui o carro E aí você sai com um cheque De 50 mil Como é que funciona Esse incentivo Que a construtora dá? Tá Nesse caso específico aqui Esse exemplo Que a gente tá usando Eles chamam de flex money E o que que é um flex money? Você usa como você quiser Então assim Vamos usar o exemplo dessa casa 574 mil Eu tenho 50 mil de flex money Então eu posso Transformar esse 574 em 524 Ah, ok Ok? Então reduziu Eu faço um financiamento Sobre 524 mil Ou, ah não Eu quero usar 30 mil Pra reduzir o valor Do imóvel E 20 mil Pra pagar meus closing costs Que são todas aquelas taxas De transferência Impostos Da Tyrell Company Enfim Tudo que tá envolvido Com a compra do teu imóvel Você usaria 20 mil dólares Pra isso Entendi Inclusive Eu vou fazer um outro vídeo Com a Patrícia Sobre um conceito De preço Versus valor final Versus marketing Porque Não necessariamente A casa de 400 mil Ela custa 400 mil É um Assim A gente precisa falar sobre isso Mas vai ser pra um outro vídeo Dentro desse vídeo ainda Patrícia Pra gente concluir O segundo ponto Que a gente vai falar É que ela já vem imobiliada Eu tenho um amigo Muito próximo Que acabou de vender Uma casa que ele tinha aqui Ele passou uma temporada Por aqui Aí decidiu mudar de país Falou Não, agora eu vou dar um tempo Não vou ficar mais por aqui Vou pra outro lugar E ele tinha mandado um decorador Fazer a casa toda dele Ele podia ter pego Toda aquela decoração E ter mandado Pro novo destino Certo Ele falou Não Eu vou vender do jeito que tá No começo eu achei Que ele não ia conseguir vender Até falei pra ele Cara Né As pessoas querem ter O seu gosto O seu jeito A sua personalidade Mas ele vendeu Claro Às vezes Coisa do mercado Um monte de coisa Aí a minha pergunta é Por que uma casa É vendida Imobiliada? E quem consome esse tipo de coisa? De bate e pronto Eu tenho duas opções pra você Um O comprador estrangeiro Ok Ele chega Ok Não vai colocar tudo dentro de um container Porque a pandemia também Atrapalhou e encareceu muito Tudo isso E ele tá chegando com a família E ele quer já se estabelecer E começar a vida dele tranquilamente E isso é muito comum Essa busca Por casas imobiliadas Lógico Se o comprador específico Do teu amigo Que eu tô imaginando Que você fosse um brasileiro O nosso gosto A nossa Opção por design É muito parecida Então facilita O segundo Exemplo que eu posso te dar É alguém que está Se mudando De outro estado Porque aqui É um país Geograficamente muito grande De território muito grande Então imagina Se eu tô vindo de Seattle Na diagonal completa São quantos mil quilômetros É caríssimo Pra você transportar Uma mobília De lá pra cá Então facilita muito mais Você fazer um garage sale Ou vender a sua casa Na origem lá Imobiliada E se mudar pra cá E comprar uma casa Já imobiliada também Minha última pergunta O valor da mobília Aumentou o preço Dessa casa? Sim Sim E a gente tem que lembrar Que por exemplo Quando é uma casa modelo Além da mobília Essa casa tem Upgrades Ok Então a gente tá falando aqui A base de valor Tá como 70 mil dólares Mais caro Do que uma casa Original Sem mobília Porém Ela tem Um piso diferenciado Um quartz diferenciado Backsplash diferenciado Ela tem opções Mesmo do banheiro Do casal Com frameless No box Enfim Ela tem vários pontinhos Assim Que vão sendo somados Que fazem com que Ela seja mais cara Olha só Vocês viram Ou melhor Vocês não viram Nesse vídeo O tour completo Dessa casa Porque o tour completo Dessa casa Tá no canal Da Patrícia Que eu recomendo Que vocês conheçam Ok E aí lá Vocês vão ver Os detalhes De Onde tá O que Por onde Aqui você viu Muito mais Essa questão Da planta Da estrutura Porque realmente Eu entrei Fiquei meio perdida Eu não sabia Se já tinha entrado Se já tava dentro Se já tava fora Mas O que você explicou Faz todo sentido Então veja Lá no canal Da Patrícia Também Os vizinhos Tá Que são os outros modelos E eu vou trazer de novo A Patrícia Aqui no canal Pra gente falar Sobre o valor final De casa Que tem a mesma relação Com o valor final De carro Valor final De água Se bem que água Eu acho que não Mas volta lá Que aí eu vou explicar Pra vocês Tá bom Obrigado Viu Patrícia Pelas explicações Obrigada Ficou claro Eu sempre aprendo Bastante com você Muito obrigada Vemos no próximo vídeo Até mais